Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de táxi junto ao muro do cemitério, só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motorcicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam, não fujam! Vem o inimigo na troca, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem o inimigo na troca para o inferno! Preciso, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem o inimigo na troca para o inferno! Eu vou pegá-la! Eu vou pegá-la! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei! 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 Vocês aí! Ei! Vocês aí! Ei! Vocês aí! Vocês aí! Ei! Vocês aí! Vão fugam! Vão fugam! Eu vou pegar! Eu vou te ganhar, eu vou te ganhar! Eu vou te ganhar, eu vou te ganhar!